O ar tá ligado mesmo? Só assim. Tá bom. É, deu suadeira, né? Deu. Vai lá. Vamos pegar outra que tá na... Tá fresca. A outra que tá fresca, gente. Vamos lá. Gravado, hein, gente? Pronto. Tão valendo? Gravando, hein? Gravando. Vai lá. Por ter você do meu lado... Tudo aprendi sobre o amor... Estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Olha aí. Olha o privilégio, bicho. É isso. Nunca, nem os maiores sonhos da minha vida sonharia sentado lá do Nelson Faria. Ah, por favor. Eu só sabia que se ninguém... Essa brincadeira nunca ninguém fez. Se ninguém fizesse entrevista, o Nelson faria. Faria. Nunca ninguém fez essa entrevista. Primeira vez. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Alegria de estar... Da relevância de crer... De lado a lado chorar... Mas, desde que começou o programa, as pessoas perdem você. E eu entrei em contato com você já faz um tempo. Faz, faz. Acho que mais de um ano. Já faz mais de um ano, né? Mas não tinha ainda tido a oportunidade da gente acertar nossas agendas. E eu avisava para as pessoas. Olha, eu já convidei, mas a gente precisa de acertar as agendas e tal. Aí passava assim, no dia seguinte. Mas e aí? Você não vai convidar o Júlio? Os caras insistem, né? Ficam insistindo assim mesmo. Eu falei, pô, vou... Não só vou convidar... A gente quase marcou. Lembra que eu vinha, depois não vinha? É, pois é. Acabei indo. Acabei no fundo. Acabei no fundo. Mas, dessa vez, você está aqui. Isso que é importante. E tocar isso contigo agora... Eu estava emocionado tocando isso. Porque... É... É uma delicadeza. É a forma que você toca. É o cuidado que você tem com cada acorde. Com cada... Com cada tempo. Com cada intervalo. Com cada detalhe. Com cada desenho. Cara, isso aí é... Isso aí eu acho assim que é o... É o supra-sumo da música, sabe? É o mais importante. O instrumento é maravilhoso, hein, velho? Parece a voz humana, né? Eu falo que o cello é o mais parecido com a voz humana. Mas não fala lá que esse cara já é exibido pra caramba. Não tem problema. Seja, seja exibido. Você não é. Esse é o instrumento, cara. Eu não sei, ele é apaixonante. Esse cara aqui é o solista da ópera de hoje, né? Barra pesadíssima, meu Deus. Oi. Barra pesadíssima porque eu estou vôo. Mas fala pra ele que numa dessas nós estamos juntos, mano. Estamos juntos aí, mano. Por causa de existir você... Deixa eu tomar uma água porque eu estou nervoso. Deixa eu ver se acalma um pouquinho. Acalma. E assim, era uma fantástica. O primeiro choque que eu vi foi o quarteto em cima. Falei, bicho, absurdo. Depois veio o texí, por exemplo... É bem violonisco, já sacou? No texí. É bem violonisco. 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 E faz isso aqui também. Eles fazem isso aqui. É fantástico. Ali é uma lição de harmonia, mas eles beberam muito no The Singers Unlimited. Totalmente. Porque lá eram quatro caras, né? E os Singers Unlimited beberam num grupo mais antigo chamado Os High Los. Sim, que era fantástico. Que era fantástico. Não tinha essa sofisticação harmônica toda. Não. Mas já tinha uns veneninhos aqui e ali... Vinha aquele acócio. Oba! Tem um negócio aqui. E aqui no Brasil a gente também teve os cariocas, né? Que era fantástico também, né? Tem ainda, né? Os cariocas continuam existindo, né? Os três são os do Rio agora. Eles mudaram o nome. Eles chamam agora o Quarteto do Rio. Quarteto do Rio. Eles estiveram aqui, cara, e cantaram pra mim. Eu vi. Eu assisti esse programa. Cantaram pra mim aqui. Eu aqui no meio, dois de cada lado, eles cantaram o arranjo de Marina Morena Marina. Meu Deus. Imagino. Que armona. Que coisa linda. Meu Deus. Que delícia. A gente é apaixonado por harmonia, né? Porque o Dorico fala isso, né? A gente toca tudo por um bom acorde. Isso aqui é uma maravilha, cara. Isso aqui tem que repetir, tem que fazer dois cafés lá em casa. Cinco. Cinco, cara. Ainda mais hoje, né Nelson? Que beleza de estudar aquela música e fazer junto. Nossa, delícia. Cara, que delícia, bicho. Que coisa boa, né? Nossa. É tudo de bom isso aí, cara. Muito bom. Esse programa pra mim é um soldazinho. Porque primeiro que eu estou tendo a oportunidade de tocar com todas as pessoas que eu admiro, os músicos que eu cura. Eu já vi tantos. Já vi tantos. Eu acho que estão todos bonitos. E outra coisa é a possibilidade de estar estudando coisas novas. Porque quando você chega aqui, você chega com uma informação. Uma informação diferente. Nova. Aí, pô, foi com você uma coisa, eu vou tocar com outro cara. É outra coisa. O que é interessante é que algumas coisas você fala, pô bicho, como é que eu nunca pensei nisso? Não é que você faz, mas como é que eu não pensei nesse ponto de vista do cara? Exatamente. Como é interessante, né bicho? Quando você vê um outro cara tocando, você chega à conclusão de que... Você já viu o Jacobo Tully explicando isso? Como é que ele pensa na hora de... Vi. O que é que é que é? Que é a idade? Estudou tudo. É, aliás, olha... Jacob Cullier. Jacob Cullier. Eu ia te chamar aqui no programa. I want you here, ok?